Fala galera, beleza? Boa tarde pra vocês, bem-vindos a mais um episódio do canal da SP Customs, por favor se inscrevam no canal, deixem seu like, é isso aí, bom, acabei de chegar aqui na Drift Suspensões em São Bernardo, PS tá ali, a gente já vai dar uma olhada, olha lá, tô aqui com a Fiorino, problema sanado lá no Tico, agora o carro tá silencioso, aquele cheiro de escapamento dentro da cabine do carro parou, né? E é isso, carrinho zerado, bom demais de andar, cara, econômico pra caramba, amanhã eu deixo lá com a minha mãe, destroco pelo meu Movida Car, certo? É isso aí, bom, acabei de chegar aqui na Drift, tinha tentado combinar uma agenda aí com o Lucas pra nós nos encontrarmos juntos aqui, mas é isso, tá complicado, o Lucas tá com umas outras gravações longe pra caramba e depois tem que ir lá pra aldeia da Serra, Então, tranquilo, vim dar uma olhada no teste, conversar com o Dudu aqui, né, acertar aqui algumas coisas que serão feitas no carro, bora lá dar uma olhada Isso aí galera, acabei de estar aqui, galera trabalhando, Dudu, e aí Dudu, firmeza, mano? Isso aí, bom, testzinho aqui, bom, vamos lá, cara, o que que a gente vai fazer aqui? A ideia é aquilo que a gente tinha conversado por mensagem, né, é, rebaixar o carro, obviamente, o máximo que der, é um projeto que vai ser um turbo aí, que te padaria, na verdade, carrinho pra andar aí com 200 cavalinhos Não, é, é, o que a gente vai fazer, tentar baixar o máximo que dá, olha, mas eu tinha visto aqui, pelo fato de as rodas assim um pouquinho, elas são sete, é, e o offset joga um pouquinho pra fora, elas são 14x7 Pode ser que tenha que dar só uma rebatidinha de leve aqui, ó, cara, nesse projeto aí, sem dó, entendeu? Então, se tiver que rebater ou... Ele já é um pouquinho pra dentro, mas é só mais um grauzinho, pra não correr o risco, se acertar isso de... Sim, a distância, né, no caster, provavelmente acho que deve ser alguma coisa em pivô, tá, ou bandeja ali, deu uma envergada, alguma coisa, mas só esse lado, o lado de lá tá beleza, legal O lance de você negativar a cambagem nesses carros, cara, como é que funciona? Ó, nesse carro, o que eu faço? É só na regulagem do pivô, então no caso, não é isso aqui que vai entrar pra dentro, é a parte de baixo que vai vir pra fora Entendi Então ela tá assim, normal, ela vai sair aqui pra fora, então você consegue puxar um pouco aqui, dá uma leve envergada Tá O que que você pode fazer? Existem aqueles camber plates, né, que o pessoal põe nos turbão Entendi Você angula ele aqui, ó, então você consegue puxar ele pra cá, aí você traz essa parte de cima pra dentro, entendeu? Entendi A gente já viu que ela fica travada, né, não é mais um batentezinho, né, então fica travada, é ferro com a lata, né Entendi, a gente pegou a barra de torção da AG, a superior, a inferior do câmbio também, vai ser colocado É, eu tava mais preocupado realmente com esse lance do caster Eu acho que aí, eu não cheguei a dar uma olhada, a gente vai conseguir, eu acho que é pivô Tá bom Pivô errado, invertido Entendi Pivô pra tá lá, tá desse lado, então tá puxando, tá pra trás Entendi, maravilha Acertando o pivô aqui, você vai jogar a roda pra frente, a gente vai abaixar e eu solto os dois 19, nos casos daqui eu acho que o carro é 17 Solto ali os dois do pivô, dá uma leve abridinha nele, tenta deixar ali um dedinho e acompanhar na traseira Esse carro era de um amigo, projeto de um grande amigo, tava parado numa garagem há anos e tava com umas Snowflakes 17 aqui Não sei nem se chegaram a rodar, acredito que não, né, mas é isso, o que tiver que fazer de para-lama aí, sem dó Sem problema, deixa comigo Maravilha É isso, ansioso porque é isso, né cara, suspensão é um detalhe que faz o projeto, né cara, você vê o carro, vê o carro e a galera fala que vai rebaixar e para É outro carro, carro rebaixado eu não tenho o que falar, tá bacana Maravilha Show de bola Bom, dá só uma voltinha no carro aqui pra explicar de novo aqui Bom, esses bancos vocês já sabem, né, tá aqui provisoriamente, os recados estão prontos lá, lâmina dianteira, isso aí vamos deixar tudo pra fazer depois na parte de funilaria do carro, né Ainda tem aquela saia dianteira pra fazer, o carro tem uns podrinhos de assoalho que a gente vai fazer também Tampa do porta-malas, vou precisar pintar que ela tá com, ó, tá vendo, uma massa, um estouradinho aqui Os cantinhos de para-lama, eu vou fazer as faixas do TS nele pintadas, né Bom, tô falando pintadas, mas acho que é isso mesmo, serão pintadas e não adesivadas nas laterais embaixo Então, bastante coisa pra rolar, pinceladinhas gerais, né É aquilo, não é um projeto Zé Frisinho É um carrinho que vai dar uma sofrida aí na pista, com certeza Vai encostar em outro carro, com certeza Mas é isso, tem bastante chão no projeto Show de bola, carro aqui na Drift na mão do Dudu Maravilha Vamos que vamos Voltamos aqui na Drift pra ver o projeto pronto, certo? Bora, obrigado Dudu, show de bola aí, velho Valeu, brigadão Isso aí, vamos na sequência Acabei de chegar aqui na Fenix, tava conversando com o Marcos Com o Marcos a gente fez um repasso aqui, né Demos uma olhada aqui na GTS Carro bonito, muito bem feito Mas é isso, é bom fotografar os detalhes já pra deixar alinhado com o proprietário, né O carro foi feito muito bem feito, maravilhoso de fibra, né De pintura, alinhadaço, vincada, não tenho o que falar Tem um detalhezinho aqui que eu vou passar pra ele Que é aqui, ó Aqui no bico E ela tem uma pegadinha aqui na traseira E é isso Carro espetacular, né Muito bonito Então o que que a gente vai ter que fazer aqui Processo de montagem geral do carro Tapeçaria A capota tá aqui e tá em muito bom estado, segundo o proprietário Agora depois do feriado, na quarta-feira que vem A gente vem aqui, vamos tirar tudo do carro Vamos inventoriar aqui, né Vamos ver o que que a gente vai precisar Eu já tenho uma pré-lista de peças que a gente vai precisar providenciar pra esse carro Inclusive algumas eu já adquiri Que são um par de máquinas de vidro novas, né A borracha com o friso do Vigia A gente vai fazer elétrica completa desse carro aqui também Os instrumentos originais estão restaurados aqui dentro do carro Que mais? Bom, essas rodas aqui do carro, vamos lá Esse modelo usa as rodas com raios retos Ou seja, isso aqui tá correto A gente vê que essa roda aqui, ó Ela não foi polida, mas sim diamantada Dá uma olhada aqui, ó O acabamento, ó Né Isso aqui tá errado Como a gente vai ter que fazer Vamos lá, vamos continuar aqui, ó Bom, raios retos aqui Raios retos aqui Raios retos aqui Raios retos no estepe Porém a gente já vê que essa roda também, ó Diamantadaça, ó Já comeram, tá vendo? O degrau que tem nos raios aqui E a grossura que ele fica Então Vamos dar uma atenção pra isso E aqui a gente tem duas rodas Do modelo até 77 Que a gente já tem os raios curvos, né? Rodas de escorro, de alumínio, tá vendo? Aqui os raios já curvam Excelente roda Apesar de ter sido diamantada, infelizmente Mas A gente vê que os raios aqui Ainda foram preservados, né? A mesma coisa acontecendo com a roda traseira Tá vendo? Raios curvos Porém roda diamantada E depois a gente já vê umas bolhas aqui Que é o verniz Que o pessoal joga por cima Então como a gente vai ter que dar um trato Nessas rodas Nas outras, né? E garimpar Uma tala 7 e uma tala 6 E posteriormente Fazer o polimento Pintura correta do jogo, né? Colocar uns parafusos novos Não vamos montar um carro desse nível Com esses parafusos antigos Velhos aqui, né? Mas é isso aí Conversar com o Marcão aqui direito E vamos mandar bala A partir da próxima semana aí Nesse carro Né? Esse carro Provavelmente será certificado Placa preta de colecionador Pelo Puma Club aqui de São Paulo E é isso aí Certo? Bom Vou falar com o Marcão agora aqui Sobre a Tubarão Do meu cliente Que está praticamente pronta E já retorna aqui ao vídeo Isso aí Conversando E aí Marcão? E aí pessoal Ó o Marcão Chegaste? Fim de ano Cheio de trampo, mano Dá trabalho demais, cara É, o Marcão se empolgou também Tá cheio de encrenca Para resolver aí E é só encrenca Muita, cara Muita encrenca Muita encrenca Muita encrenca Bom, isso aí Acabamos de dar uma olhada aqui Um repasse na amarelinha Tudo ok Dois detalhezinhos besta aqui Que o Marcão resolve agora Né? Esse carro vai sair agora daqui A gente vai levar o carro para Para colocar a mecânica, né? Motor em funcionamento Dá aquele talentaço na carburação do carro Né? A partir de freio de direção Tá tudo zero E é isso aí Detalhes aqui que vão faltar Que depois eu vou fazer na garagem Com bastante carinho, né? Que são aquelas limpezinhas Instalar os emblemas na carroceria Né? Dar um talentinho aqui no No interior do carro Esse carro ainda também vai passar por uma tapeçaria Para a gente fazer os forros de porta dele Preciso comprar uma bateria nova para ela Mas é isso aí, cara Sensacional Umas colinhas aqui de fita adesiva Que depois é só passar um querosene e remover Mas sensacional E aí, seu pai Alinhamento de porta do carro Espetacular Né? As placas estão aqui Essas moldurinhas aqui Eu ainda vou mandar para cromeação também Tentar correr para enviar esse carro de volta para o cliente Lá em Minas Esse ano, mas assim Para quem está esperando um tempão, cara 15 dias a mais 20 dias a mais a menos Não faz diferença nenhuma Né? Então agora É aquela hora de Ter muito cuidado Com o carro todo pintadinho Montado Né? Cuidar desses detalhes aí E vamos que vamos Logo mais a Tubarãozinho está desfilando aí E ficou muito bom Né? Show de bola Certo? Certo? Bora correr Véspera de feriado Trânsito Está aquela loucura Estou com o gerente lá dentro do carro Vai que vai Cabeça aqui a mil por hora já Pensando nos projetos, né? É muito detalhe É muito detalhe, cara Muito detalhe Tirar as peças daqui Porque é aquilo, cara Às vezes o cliente também tem uma ideia Do que ele tem Quando você vai ver Não é bem assim Né? E assim Essa GTS, por exemplo Pelo nível Da restauração Do carro Né? Tem que dar Aquele capricho Sem pressa Sem pressa E bem feito Vamos que vamos Bele? Bora buscar o Charjão Lá na Barra Funda Bora Esse trânsito maluco aí Bora É isso aí galera Acabei de chegar aqui com a Fiorino Deixei ela guardadinha na garagem Bora lá buscar o Charjão Na Barra Funda O Uber chegou aqui Não tem como Não ir de Uber Trajeto longo A gente chega lá mareadão Não tem jeito O Lucas está lá Gravando com a C63 Fazendo barulho Pra caramba Já faz uma hora Drone o caramba É isso aí Vamos que vamos Fazer aquele Umbord lá Bora É isso aí galera Acabei de pegar o Charjão aqui Infelizmente O serviço não foi executado Enrolou ali o trabalho e tal Aí era pro carro ficar guardado aqui Mais uns dias Então deixa quieto Vou levar pra garagem Certificado da placa preta saiu Acho que até a semana que vem Esse carro está já Com as devidas placas pretas E é isso Mó roubada Esqueci meu celular No banco de trás do Uber Cara Com o volume baixo Meu filho mais velho O Aaron conseguiu dar uma salvada O cara veio trazer aqui Mas é isso Fiquei uma hora aqui parado E é isso Deixar o Charjão esquentar um pouco aqui Bora guardar o carro lá na granja Semana que vem Depois do feriado A gente vê o que faz aqui Bora É isso aí galera Vamos aí Já está um baita trânsito Tive que botar a gasolina comum mesmo Para não arriscar ficar sem aqui E perder o rodoanel Vou te falar viu Vambora Fiz um reforço no suporte aqui Vamos ver se ele não fica aí sambando Fiz um reforço no sugebra Fiz um lazo Nele Fiz umゆ Görürło Família Fiz umja Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Rodoanel, às vezes, é uma péssima opção. Mas tem algum BO grande aí, provavelmente caminhão pegando fogo. E vou te falar, meu, carro só anda de pódio. Meti essa comum aí, mesmo no Ipiranga e tal. Outro carro, né? É, deu ruim ali, ó. Pegando fogo no caminhão, cara. Pegando fogo na van, na real. Prejô. Bora aí, banduri curioso. Acelera aqui o aspiradão aqui. Meti 80 de gasolina pra achar, achando que tava suficiente. Mas vai que vai rapidinho aqui. Ó a van lá, ó. Já era. Você é louco, tá pegando fogo até no telefone da estrada. Vai que vai. Ô garoto, agora sim. Isso aí, acabei de chegar. Deixar ele quietão aqui. Cara, isso aí... Desculpa aí, galera, virada de câmera aí. Isso aí com esses carros, esses horários, é complicadíssimo, né? É legal? Não é. E... Tentei achar um posto BR, né? Pra colocar uma pódium nele ali. Só que já tava na boca da Marginal, apertado de horário pra caramba. Tem mais três coisas importantes pra fazer. Já são quatro e meia da tarde. Então é isso aí. Vai ficar descansando aqui agora até após o feriado. Passando o feriado, a gente faz essa correria pra fazer a instalação das pestanas internas dos forros de porta e forros laterais traseiros. Certo? Acredito que até sexta-feira da próxima semana, feriadinho pra quebrar as pernas aí. Vamos descansar, né? Descanso merecido aí. Dar um rolezinho com o Matheus, mas... Podia já ter resolvido isso aí, né? E vamos torcer, provavelmente o Detran declarará ponto facultativo na segunda-feira. Então é menos um dia útil aí no processo da placa preta, né? Saíram os certificados, mas foi dada entrada ontem nos processos de transferência, né? Na verdade, não sei como falar isso. Vai sair a placa preta. Então, tomara que pelo menos ou o Bulb ou o Charger até a próxima sexta-feira já estejam com as placas pretas disponíveis, né? E é isso aí, galera. Vamos que vamos. O rolezão de Charger anda demais, né? Mas é isso, cara. A diferença entre colocar uma gasolina comum e a Podium é... É... Realmente... Você se sente muito na performance do carro, no acerto do carro. Não sei se vocês escutaram aí em algum dos homeboards que eu fiz. Ele, às vezes, em baixa na saída, tá dando uma falta, tá dando uma pipocada aí. Então é isso aí. É o acerto ali da... Da... Da role, né? Da 750. E, pô, saindo lá na Barra Funda, eu não tava gravando ainda. Tava naquela loucura, cara. Pô, fiquei esperando quase uma hora o Uber trazer de volta o celular. Ainda bem que deu certo, né? Vacilo meu, saí daqui da granja aquela hora. Quase uma hora de Uber, depois do almoço, o tiozão chegou lá babando, né? Aí, ainda bem que eu peguei câmera e tal, mas o celular acabou ficando no banco. Então, saindo ali, cara, tem um amigo meu. Vamos... Eu vou filmar esse projeto. Ele tem uma C10 ratona, mas, cara, é isso. Tem um, se eu não me engano, é um LS lá, né? Injetadão. Puta, monstra, picape, monstra. Isso aí eu vou gravar pra vocês. E aí eu vi a picape dele dentro da loja, na esquina, assim. Falei, caramba, picape do Henrique. Aí, puta, passando ali. Eu já tinha notado, quando eu fui deixar o Dodge na semana passada lá, que tinha uma GMC Ciclone lá dentro também. Falei, nossa, olha a Ciclone. E hoje, nada mais, nada menos, estava a Ciclone. Estava essa C10 do meu camarada, que é, cara, é uma ratona, mas é cabulosa demais. E nada mais, nada menos que uma F40 lá. Então, ele, eu de dentro do carro ali, na correria, ele me apresentou o mecânico lá. Vamos voltar lá pra conhecer. E, de repente, a gente fazer esse trampo do acerto aqui do Charger lá com ele. Tá do lado da tapeçaria. É isso aí, vai que vai. Beleza, galera? Isso aí, correria. Vamos que vamos. Deixa eu correr ali pra tentar resolver esses três belzinhos que eu preciso resolver hoje pra amanhã já acordar com menos coisas pra fazer. Beleza? Vamos que vamos. Por favor, se inscrevam no canal, galera. Deixem seu like. Vamos aumentar esse número de visualizações. Tô tentando caprichar aqui, colocando os homebots que a galera sempre pediu. Vai que vai. Beleza? Até a próxima. Obrigado. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto